Este é bem artesanal, moído um pouco grosso, fica mais difícil para fazer, mas fica mais gostoso na boca. E aqui é obelisco, obelisco, ou bling. 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 Fecha e serve. Serve assim? Serve assim. Também se chama alfumo, porque quando tu abre, lá em frente do cliente, precisa pôr o garçom, abre e vê esta fumaça sai e se sente um perfume assim. Maravilha, né gente? Então tá aí ó, tipicamente italiano, uma bela receita que o Franco fez essa releitura aqui para o pessoal que vinha frequentar o restaurante. Maravilha. Vou provar um. E é assim ó. Sim, vamos comer com as mãos que é perfeito. Maravilhoso. Para o pessoal que não conhece o pecorino, vamos falar um pouco sobre ele. Queijo típico italiano, o pessoal aqui em Caxias não tem muito conhecimento desse queijo. Sim. Como ele é processado na Itália e a tradição desse queijo? Agora, queijo pecorino, a segunda de dove vem produzido, é feito em várias maneiras, de maneiras diferentes. Tem alguém que esquenta o leite e alguém que faz com o leite praticamente cru. Certo. Normalmente, os pequenos produtores mais artesanais é com o leite cru. É um queijo que se encontra da Toscana até a Sicília, Sardegna também, onde tem bastante ovelha. Certo. E que por isso tem que se chamar pecorino, porque é pecora. Certo. É o nome da ovelha em italiano. E precisa de leite de ovelha. Muito bem. Algumas. Acho que tem uma percentual aí que permite o leite de vaca, mas é muito baixa. Aqui fica um pouquinho mais difícil de encontrar, mas já tem alguns que estão fazendo como este, que é muito, muito bom. Certo. Acho que dá para encontrar, é fácil agora. Esse é da casa da ovelha. Casa da ovelha, sim. Eles tem vários tipos de pecorino, de stagionato. Certo. Da 90 dias, fresco, 90 dias, até 270 dias. Que é a segunda receita que um precisa fazer. Pode usar aquele lá que fica maravilhoso. E você já encontra o produto da casa da ovelha, que estão produzindo então o queijo pecorino em qualquer supermercado ou lojas especializadas em queijo. Sim. Vamos estricar a nossa massa. Vamos estricar a nossa massa. O nosso mate, é assim que no forno, não é aziente de oliva. Vamos tirar a casca. Vamos pôr em baixo. Um pôr em fixos. орыimo. Um pôr em baixo. Uma gema de alas. Um pôr em boas. Ou essa noua. Uma masteira de setor . Ou você tem um pedacinho, um pouco de manjericão, um pouco de menta, sal, um pouco mais de açúcar de oliva, um pouco de tomate, vamos enrolar um pouco e faz como uma guarda, um pouco mais de açúcar de oliva e está pronto para o forno, 180 graus, 20 minutos, o ferreiro, a arte de transformar ingredientes em pratos muito saborosos, almoços, jantares e eventos, confira isso e muito mais no nosso cardápio no site, o ferreiro.com.br Bah, o que eu vou comer hoje? Já sei, um belo X, mas pensando bem, um bauru cairia muito bem, e para finalizar, aquele sorvete caseiro. Na Gelate você tem as melhores opções de lanches, baurus e mais de 40 sabores de sorvete, sem dúvida, um dos melhores lanches da cidade. Gelate, Avenida Júlio de Castilhos, em frente ao Parque Cinquentenário, telefone de teleentrega, 3 2 2 1 5 5 9 9. Truques de cozinha, gastronomia, oferecimento, Havana, Restaurante O Ferreiro Muito bem, depois saímos da cozinha, então aqui da escola, belas receitas do franco, venga, prática, né, de fazer a massa rapidinho, você viu então essa questão, e tudo isso você pode encontrar aqui na escola de gastronomia, além do restaurante Dottitalia, que você pode vir aqui degustar as receitas que a escola faz, conhecer um pouco dessa escola, que tem um diferencial. Aqui, a prática é um trabalho que se faz com os alunos incisivamente. É importante falar que cada aluno tem sua bancada de trabalho, com seus utensílios, os mesamplás são feitos individualmente, e o aluno elabora a receita sozinho, acompanhado do chefe. O chefe faz a receita, o aluno acompanha, e depois emprata a receita. Tudo isso feito numa bancada individual. Estou aqui com o Paulo, meu professor, né, saudade da escola, de vez em quando eu tenho que dar uma volteada por aqui, até para mostrar, né, quando tem novidades, essa parceria que existe entre Truques de Cozinha e a escola de gastronomia é importante, e a gente vai intensificar a questão de informar vocês dos cursos, o que está acontecendo na escola, e também para vocês saberem que a escola sai para eventos, isso é importante falar, e o Dote Itália está funcionando ao meio-dia e à noite com reservas. Paulo, a questão do serviço aqui é aquela questão que nós aprendemos aqui, né, o serviço feito da maneira correta que deve ser feito. Com certeza. Só falando um pouquinho a respeito dos eventos e do restaurante da escola, antes de abordar esta questão, é que durante o meio-dia é aberto ao público, só de reserva, e à noite é só para grupos fechados, acima de 20 pessoas, com um máximo de 78 pessoas. Então, a questão do serviço aqui na escola, é um ponto em que nós exigimos bastante dos alunos, porque, para mim, é um ponto crucial, e é onde, por aí afora, estão deixando de lado essa questão do serviço, do cuidado com o atendimento direto ao cliente. Certo. E é onde nós aqui batemos bastante nesta tecla. Por exemplo, nas aulas práticas de serviço, os grupos são divididos, um grupo faz antepasto, outro primeiro prato, outro segundo prato, e sobremesa, e um grupo vem para a sala para executar o serviço na sala, onde eu vou passar as informações, já estimulha disso, porque eu sou bastante exigente nesse ponto, e nós pretendemos aqui não só passar as noções de sala para o chefe de cozinha, como também ensiná-los a como se portar a mesa durante uma refeição, como se portar como cliente também, e não ser a como a pessoa que executa o serviço. Muito bom. Obrigado. Obrigado. Obrigado.